Os de verdade, sabe quem é, acorda aí ó, 11h58, entra baia, vagabundo, porquê não trabalha? Eu tô acordado desde as 12h30. Vagabundo, porquê não trabalha? E aí, Pado, olha o que dá a minha live aí, hein? Arrumou a cama. Para, viva, de me esplanar, véi. Não fez nada, mano. Caraca, mano. O que você fez? Igual o computador. Você não quer ser de verdade, não, é, véi? Tá absurdo, né? Não quer ser de verdade, não. Tá ligado, viu? Verdade, não. É um beijo na tua boca. Na que? Ô, Ress! Sai fora! Esse macho aí tá foda. Tô falando com a minha macha. É, esse... Do nada que ela tá na carro comigo aí. Não, 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 não. Puta um beijo na tua boca. Ué, esse... Tô falando com a minha macha. Verdade. Não. Tô falando com a minha macha. Tô falando com a minha macha. É, tá... É, tô ligado, viu? Ô, minha live tá travando lá, Jorto? Como é que... Não pulo agora, não. Ah, mano. Olha a minha língua, Jorto. Até onde vai, ó. Você consegue fazer isso aqui, ó? Duvido quem consegue fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? A minha língua é pregada, viado. Poxa, como assim, mano? Minha língua é pregada, doido. Como assim, doido? Ai, ai, ai. É pregada. Ela é pregada, viado. Ó, se liga aí. Olha na live aí, Patrô. Ah, não vou olhar, não. Ah. E aí, Marcos Vini e Covisson. Obrigado. Não, a live tá bom, Patrô. Tá travando mais, não? Tá, não. Tá de boa. Vou ler, só. Um dia eu vou parar. Um dia eu vou parar. Como é que corre no PC, Jorto? Qual que é o botão de correr no PC? Hã? O botão de fazer aquela corrida... Ah, achei. É o chefe. Eita. Matado, matado. Eita porra. Acho que vai ter nenhum junto antes de tudo. É... Morri, mano. Foda. Eu sou de mira, né, mano? Também acho, velho. Também acho que eu sou de mira. Eu tenho certeza. Oxi. Que viagem foi essa? Arma subiu. Você não vai me salvar lá, não, mano? Calma aí, meu chapa. Tem uns caras lá. Posso pelo menos pegar uma arma. Pode. Agora eu já vai. Você já tem três armas. Os caras tão gladiando aqui. Me salva, Jorto. Me salva, me salva. Me salva, me salva. Me salva, me salva. Eita. Eita. Olha aí, rapaziada. A cada sub, vou ficar mais um dia sem tomar banho, hein? Tá avisado. Oi? Porra, você tá cobrando pra não tomar banho? Eu fico sem nem me pagar, porra. A cada sub, mais um dia sem tomar banho. A cada 100 bits, mais dois. Tá alagadão aqui. Vestiário. Será que o senhor não gosta de mim? Um dia eu vou parar. Tá legal demais hoje, Paulo. E quando que não tá? Só pra nós. Caralho, velho. Muito legal, viu? Vou parar. Hoje eu vou parar. Eu quero que é aqui, Jorto. E aí, MarioNix. Vamos jogar com nós aí, ó. Não, que ele agora é do grupo dos Valorant. Ah, é, né? Ontem ele me abandonou pra jogar Valorant. Vai me ver. Ainda nem falou assim. Ah, mas você também tava dormindo, mano. A culpa também é 89% sua. Não. Não, só quem ficou aqui foi o Pedro. Não, 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 não. A culpa é 89% sua porque a gente tava aqui 5 horas e às 5 horas você tava dormindo. É, mas as outras duas eu não. E ainda você tem a cara de pau de falar. Não tava dormindo não, mate. Tava aqui esperando a janta com o Ney. Eu tava deitado e ouvi você te falando. Ah, então você é Boyer, então. Acaba de... É, já esqueceu o que é que significa a palavra Mironi? Observador? Aquele que assiste sem participar. Ou seja... Boyer. Eu não estava acordado. Quer jogar, Nefis? Entra aí no Discord. Nossa. Entra aí, Nefis. De verdade, eu sei quem são, viu? O Nefis... O Nefis não, deles não, mano. Fla ali, Jordan. Ali é onde? Ali, ó. 890 e Vral. É, mas tu vai cair na água. Ué, qual que é o problema? Eu sabia que se tu cair de... Ah, depois de daqui um sub não ia tomar banho? Aí tu vai cair na água? Não vou cair na água, mano. Eu vou cair... Cair na água. Nos destroços. Se... Se molhar hoje, beber água... Tá bom. Não vou... Não vou me molhar hoje, então. Eu não vou... Eu não vou pular na água. Não vou cair na água... Não vou cair na água. Me paga pra ficar aberta a live mais 3 minutos porque tu não vai pagar pra ela. Um dia eu vou parar, um dia eu vou parar. Vem cá, cabeça desbata. Um dia eu vou parar. Ó vem cá, vem cá, vem cá, eu tô com o boot wrong aqui ó. Calma, calma. Calma, galera. Joga aí, vai. Bota5 vil palette. Cadê a security? Um dia eu vou parar. Um dia eu vou parar. Tu sabe o que eu acertar, né? Me pers canvas. Não... Cuidado de verdade. é de verdade tá doido é ele tá com o meu corpo e aí a bíblia mananca a bota tudo a gente vai e aí e aí e aí e aí e aí toma no botiquinho toma toma no botiquinho e aí e aí e aí tinha um atrás de nós atrás de nós não atrás de você ele tava tirando atrás de você primeiro você que é burro você que é burro e você que é burro porque você é burro e você é burro do azul é meu nome da boca moleque é meu nome da boca moleque ó tem um cara aqui tem um cara aqui caralho meu mouse tá burro eu vou parar onde eu vou parar se o jorto não jogar eu vou ter que quitar eu vou parar se meu duo não quer jogar eu vou ter que quitar tá o cara tá farmando enquanto eu dou tiro olha só que cara mais louco parece até que ele tá perdido a cabeça dele é mais louca que um coco um dia eu vou parar e aí e aí quer pegar esse aqui rato 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 xoxi foi tudo que Você chegou ali? Não Um dia eu vou parar Tem um de avas, tem um de avas aqui, ó Você quer o Aristolfo? Pega ele, pega ele Por que o Aristolfo não corre, mano? Ele tá bugado Como é que eu saio dele? Como é que eu saio dele? É, perto é Não sai Seguro é, é igual carro Não sai Então fica com ele pra cima Bugou, ele bugou Ah, e não tem controle pra sair, ó Não tem controle pra sair Tá sem comando aqui pra sair Calma aí E lá vamos nós Não, mas deveria ser o E aqui, ó Por que que não tá o E? Ah, eu acho que foi aí, é Ah, vou, vou ficar com esse mesmo e já era aí Posso matar Mata ele aí Fica parado Fica parado Aí, já consegui, consegui, consegui Dei dois pulos e sai fora É, também Dá pra sair Ó, tem isso aí, ó Ó, tem isso aí, ó Não é, velho Agora tem um 3, 12, né? Mas 3, 12 já é 36 já, né, velho? Eu não sei, eu não sou bom de conta Entendi Pô, já vale fio, velho Valeu Eu vou parar Bora Bora Eu vou parar Para de me bater aí, ô Aí, 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 um TM Salve, como é que você tá, meu brother? Suave? Seja bem-vindo aí, mano Seja bem-vindo, mano Seja bem-vindo, mano Deixa eu jogar com nós aí Tem duas vagas, velho, mano Seja bem-vindo, mano Seja bem-vindo Seja bem-vindo Aí, mano, para de me atropelar, mano Eu vou matar esse bicho aí, velho Vou descer a porcada nele Sai fora Eita Sai daqui, maluco Pô, o cara é chato Caralho Eita, enganchei É um TM, né? É um TM, velho Ah, tu viu o título da live aí, né, Tim? Você tá ligado, né, mano? Eu deixei explícito aí Que eu acabei de acordar, mano Não vem me cobrar, não Certo? Ah, você veio pelo canal do Dico Demorou, mano Demorou Valeu, velho Seja bem-vindo Se quiser jogar um Fortnite aí, qualquer hora Vamos aí, mano Se você faz live também, dá exclamação live aí, mano Samuel, sai daí, Samuel Samuel Tira o meu nome da boca, moleque Tira o meu nome da boca, moleque Tô pra fulano, tá no chatu pelado O que você faz, velho? Eu chatu pelo, faz isso Vou cuidar Pô, vamo por aqui, vamo por aqui, vamo por aqui Eu tô avisando Mano Para, velho, com isso Caraca, mano Vou pegar um também Vou pegar um também Para, velho Caraca, que maluco chato, mano Ei, se bater um no outro, eles morrem Vamo por aqui Que lobo aí, dai, dai Que lobo aí, dai, dai Tá chato você, velho Morreu Um dia eu vou parar Um dia eu vou parar Um dia eu vou parar Demorou, demorou Ih, se molhou Molhou Não, não, não Não, não Se molhou Se molhou Não, eu tava distraído Não, eu tava distraído Não, eu tava distraído no chat Não valeu, eu nem vi Não, não Nem vi Nem vi, nem valeu Tá gravado, tá gravado Só vale quando eu vejo, mano É esse o mar Salve, salve, meu querido Tudo bom? Fica bem-vindo aí, mano Pô, que é tudo pra lá, viu Para com isso, Jorge Caraca, velho Que chato Ai, que chato, velho Para com essa merda aí Caralho, não tem mais ninguém aqui não nesse jogo, não Hã? Vou travar a 60 E aí, que chato, drag? É esse Aí, travi a 60, meu jogo Agora vai fluir Agora vai fluir Dá uns tiros aqui, ó Tô bom, mano Quer jogar com nós, Silmar? Olha lá, planeta Onde? Corra não Não corra não Onde, onde? Tá onde, pô? Onde que tá? O quê? Você marcou? Eu não marquei nada não Tá doido Se bem que tá drogado Tomou drops Vem para Drops? Bem-vindo ao Brasil Agora vou fazer almoço, mano Ah, demorou Se quiser colar aí depois Só chegar, mano Ô, Jorto, mano Para com essa merda aí, Jorto Na moral, velho Eu vou matar esse bicho aí na primeira oportunidade, mano Não vai não, vai não Ele não vai não, viu? Ei, fila da... Tô falando que eu vou te matar na primeira oportunidade Pô, Tom Vai, vai matar? Vai matar? Tô, vou matar, velho Vai Tô da hora Ele cansou, velho E aí? Olha o pai aí, olha Aí, pai, você para de me mandar convite Você para de me mandar convite de CS, viu, moleque? Tô da hora Mano, tô da hora, velho Eu tava jogando ontem no Resident Evil e ele ficava lá Vai, a gente mandou convite para jogar com o Telestrike Tô chato, olha isso aí, mano O cara sabe que eu não jogo bagulho E fica tudo da hora Tudo da hora, Jorto Mandando convite Chega aí, Jorto, chega aí Bem-vindo ao Brasil Porra, é Cadê os caras? Cadê os caras? Eu quero bala Ah, é muito melhor que essas fadinhas nada Baixa aí o Fortnite aí para não jogar Que você vai ver só, mano É, baixa o Fortnite aí, galera Pode vacilar Pô, e Runeterra, mano? Tu quer comer terra? É a minha aí do marco O que tá falando, Runeterra aí? Não é aquele cara não, né? Não é aquele cara que eu tô pensando não, né, Jorto? O cara tá desde 6 horas da manhã falando do diabo desse Runeterra Eu já olho pro chão já com medo de pisar na terra Então tá rumo Eita, caramba Eita, tem um em cima da casa Eu sei, eu sei, eu sei Volta, volta Volta Volta, meu chapo Você acalma aí Vem cá, vem cá, vem cá Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo pela frente Tem dois É dois, é dois, é dois É dois Ai, morri Opa, derrubei um, hein Derrubou um aí Derrubou um ou o que que tá os dois ali? Ué Derrubou um, tá os dois ali vivos Que área hétero, véi? Meteu o louco Meteu o famoso Luxon Bem-vindo ao Brasil, século 21 Estamos em guerra civil Pegando a lugar nenhum Bem-vindo ao Brasil E aí, Panda Salve, mano Bem-vindo aí Apaziada que veio com o Panda Fique à vontade Quem quiser jogar um Fortnite É só colar Tem duas vagas aí, mano Valeu mesmo aí Tamo junto De pijama ainda, né? Acordei já vim direto pra cá, mano E é isso porque é isso mesmo E ninguém colhe... Colhei embora comigo É o quê? Colhei embora comigo Esse cara aí é um... É um assassino de... Ninguém colhebora comigo, véi É isso porque é isso mesmo Ninguém quer colaborar comigo Ninguém quer colaborar comigo Ninguém quer colaborar comigo Eu vim da malandragem É desse... É que é que é mesmo Valeu, mano Aqui do Top Gun É, rapaziada É, rapaziada Terminal anúncio aí Vocês não salvem, mano Anúncio é foda Tentei desativar Não consegui não, mano E você aí Que tá sem fazer nada Onde eu fui Onde eu tava Eu tava Não dá pra correr, mano Me mostra as skins aí Já mostra já Pera aí Segurada aí Acabou o anúncio já, né? Acabou Acabou Tem que ter acabado Ô, Jordan Vamos cair num lugar mais... Mais safe, mano Mais safe? Mais safe do que aquilo Ali caiu Quem chegou aí? Quem chegou aí? É o... Chapolin colorado Opa Chegou aí o terceiro elemento Pra jogar squad com nós Vocês estão jogando o quê? Fortnite Mas de verdade Eu sei que estão, viu? Ô, amigo O meu Discord no PC Tava fechado pra... Vale, 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 vale Valeu Aí eu não vi sua mensagem Ah, manda, tá aí? Pera aí Eu vou terminar a partida Quando eu olhei Ficou nada Eu não vi Meu... Depois eu vou te mandar mensagem Meu LOL tá bugado Não tá aparecendo a galera Que tá online não, tá? Ah, isso daí Isso aí é Hulk seleção, viu? Meu começou assim Tá só o bagulho do couro lá Falando que deu alguma coisa errada E eu não... Eu já atualizei Já fiz tudo e não sai É o Hulk seleção Cuidado, hein? Sim Eu posso... Eu posso jogar no play Joga lá, joga lá Vai dentro aí Aí eu abro Fortnite Pera aí Eu não consigo ficar no Discord Só na chamada do jogo Não, mas fica no Discord pelo PC, pô Não é do lado não? Não O PC é na sala e o player no quarto É, leva o PC pro quarto Calma É Olha... Ou baixa... Ou baixa no celular, pô Eu posso tentar... Eu posso tentar... Eu posso tentar colocar o fone Já que meu fone é daquele pequitinho É... Eu uso... O headset no play Pera aí É... É... Só falar pela causa do jogo, né? É... Também, também dá pra fazer Também Eu... Eu vou entrar pela causa do jogo, então Aí vocês... Vocês começam uma agora, né? Começam? Espera aí Espera terminar aí Vai ligando lá Vai colocando linha lá no PC Já tá ligado Ah... Entra aí na água Tem que ter de desligado Ele quer de novo Aí eu vejo... De novo Diz que não ia tomar banho Foi mal Segundo é ver que ele toma banho Mal foi mal O cara não pode vir na lagoa Que ele quer tomar banho, velho É... Já era, mano Já perdi a... Hoje? Cadê sua namorada, Jordan? O nome do seu filho É a hora É a hora É a hora É algo legal Esse... O que que vai no safado? O Jorge tem filho? Tem Ei, Jorge É que eu saí pra comprar cigarro Pelo amor de Deus, cara Não! Ai, desgraçado Tem... Ah, fica de boa aí Alimenta umas bocas aí As bocas de fumo, né? As bocas de fumo, né? Olha a tua boca Que tu acabou de pular na água De novo Deve tá bem cheirosinho Mano, pior que nem tá tanto, mano Acho que eu já acostumei, tá ligado? Já acostumei com o cheirinho do Futun, mano Já tá daquele jeito, tá ligado? Ih, se acostumando com o meu cheiro Que porra é essa? Ih, doidão Sai daí, ó Quem tá falando com você? Nem tudo é sobre você Jort Nem tudo é sobre você, Jort Oxe Sai daí, doidão É com essa onda, não 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 Um dia eu vou parar, viu Fábio Ô, Fábio Olha lá, vai começar a agressão doméstica Começou a agressão doméstica Hã? A cada dez segundos um Fábio é ameaçado É aqui em Minas Gerais É aqui em Minas Gerais O Fábio sofre violência da Hibrio em Minas Gerais A cada dez segundos E quem reclamar vai sofrer também Cala, Fábio Essa desliga eu fiz a morte Hã? Violença Matei, 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 matei Matei, matei, matei Ó, mas a... A minha gameplay já é ruim no PC O controle vai piorar, tá? É sobre isso, né, mano? Mas tá tudo bem, velho O importante é o entretenimento O importante é o entretenimento É o sábado à tarde Caldeirão do Faustão, mano É, o... O domingão de sábado Arrebenta aí, mano, vou arrebentar, velho Cadê? Eu vou pegar um javali Pra atropelar ele Não, parou Parou com isso aí, velho Na moral, eu vou... Eu vou reportar Vou peinar um caminhão Só pra atropelar agora Vou te reportar, mano Ele tentando matar meu javalezinho Por causa não fez nada Não fez nada, não Ah, já entrou no grupo já Eu entrei no Faust Night Vou sair aqui, tá? Pra vocês verem aqui Mais uma vaga, hein? Mais uma vaga, hein? Que não vale nada É... Eu vou ver... Eu vou ver se o Igor vai entrar Vou mandar mensagem pro Igor Pra ver se ele vai entrar Eu vou ligar aqui o chat de voz Vamos pro chat de voz, Jorto? Desligar o Discord Não, eu vou deixar as coisas ligadas Não, vagabundo Tô vagabundo Vai, vai, vai Tá me ouvindo aí? Em alto, bom som? Tô, 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 tô Tô demorando Tô ligando aqui Acho que a Hebe tá mutada lá Acabou que ela varta Um dia eu vou parar Mano, eu tô muito... Eu tô muito afim de jogar Fall Guys, velho Dia 21 eu vou estralar de jogar Fall Guys, hein, mano Eu vou arrebentar de jogar Fall Guys Eu vou arrebentar de jogar Fall Guys Ai, eu já vi um cortinete pra me abrir E quem vai jogar Fall Guys comigo Eu levanto o dedo do pé, mano Cadê o P? Caralho, ele deu, velho Um segundo numa casa aqui Os caras tão enorme, mas fica ele Abaixa da Ego lá Ui Constrói uma coisa, não dá, mano A gente tá jogando sem construção, mano Não vale mais A gente é... A gente é FPS raiz, mano A gente joga sem construção, mano Aqui é jogo de... Pro player, mano Aqui é olho por olho e jorto por jorto Aqui a gente faz o... Aqui é onde as coisas acontecem Que ninguém vê e nós sabemos Exatamente Eu vou construir uma faca pra você do CS, Gladys Eita Que pesado Aqui é onde nós botamos o PC pra chorar He... 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 George falou que tá com a meta no final do ano Que até... Até a Natal ele vai queimar o PC, né? Aqui nós botamos o PC pra chorar Aí ele... Me dando aqui dizendo Para, para E eu boto... Mano, por que que eu não tô conseguindo correr com o meu bichinho, velho? É shift, pô Mas não tá... Não tá vinculado Por que tirou em mim? Podia ter pedido parte de batalha... Pedi... Olha aí, tem banana aqui, ó Tá chorando aí, bro Que que foi? Eu fui muito burra Por que? É... Podia ter pedido parte de batalha no dia dos namorados Ah, mas... Ainda dá tempo, hein? Dá nada Ah, então é hoje É hoje? É hoje ainda É hoje ainda Fala logo assim Sabe aquele negócio que tu gosta? É Tá... Cê... Cê já sabe como é agradar, né? Que negócio Vê, Jorge, vê, Jorge Já pede logo assim Fala Nossa... Eu quem não quero mais Olha aí Meu amigo, eu durci Eu queria tanto Eu queria tanto Eu queria mais Queimar na cara dele se ele não tivesse o passo de batalha, mano Porque... É assim que tem que ser, mano Cala a boca, mas que tu acabou de ser calado aí pro tua macho Mas é assim que funciona aqui também Cala a boca, vai procurar tuas verdadeiras Mas é assim que funciona aqui também Tô falando por experiência própria Vai procurar tuas verdadeiras que é minha Cala a boca, para com esse papo aí Para com esse papo aí que eu não tô gostando não Tem gente atirando lá pra trás, viu? Lá pra trás É aquilo ali, mano Sei lá, mano, é um bagulho É um cara, é um cara É não, é não É, agora tá vindo um cara Tem dois carros Na real tá vindo dois carros Olha Cheguei, cheguei, cheguei O cara tá apostando corrida É isso mesmo É isso mesmo, os caras tão apostando corrida Ai, 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 ai Olha os caras fazendo um rally aqui, mano Tão achando que tão jogando força Ó, acertei no tanque de combustível, mano O carro deve explodir insta, velho Cadê a física desse jogo? Não acha ninguém no mapa? Esses caras de carro é o que, Gladys? Tá maluco? Olha os caras ali, mano Olha os caras ali, macho Olha o cavalinho, velho O cavalinho Olha o cavalinho, macho Esse diabo de lobo aqui andando aqui Ué, macho lobo Tu bota um colher nesse lobo aí, velho Tu bota um colher Mike e Kim entra no grupo Quem é Mike e Kim, mano? Não sei Mike e Kim Ah, o Mike é um golfe A série aí é o amigo do Peter Eu já ia falar pra expulsar ele Barrabando Acabou o negócio Barrabando Fica calmo Pra que essas ignorantes? Vem pra safe, Jorto Vem pra safe Sou eu Não é você não, ô, Bauliz Esse Bauliz aí, rapaz Esse Bauliz é chato, mano O cara não pode me ver online na Steam Que ele me chama pra jogar CS, mano Todo dia, mano Todo dia, mano Ele pipoca uns 10 convites de CS seguido, mano Até a Steam falar Chega O cara não quer jogar, tá ligado? Aí depois ele espera uns minutos e manda de novo Tu ia falar Desconfia, porra Ai, caramba Não tô conseguindo subir Ah lá, o Jorto morreu porque vai solo, ó Tá vendo? É Eu peguei 10 vezes aqui que o cara tava aqui Mas cê tá solo Tá acompanhando no mapa É porque o cara saiu daqui, né? Não, mas cê tem que acompanhar eu Cara, que bosta dele Morreu Vamos pro lobby, vamos pro lobby Vamos pro lobby, vamos pro lobby Vamos pro lobby que agora o Mike Kim aí, ó E a Ibrido vai carregar nós A Ibrido não vírgula, tá? Eu tô no play A Ibrido e vírgula A Ibrido e vírgula, Mike Vocês dois, foi o que eu disse Carrega ninguém Não, vai carregar nós sim, filho Se não carregar é barra ban É barra ban, hein? Carrega nem eu Dentadura aqui Agora virou dentadura Se não carregar, vamos logo Caralho, não tenho nenhuma foto com o fato, velho Eu vou mostrar a skin pro Gladys aí Tem sim Aí Gladys, as skins que eu tenho aí, ó Só um ano lá do Instagram Tô procurando ela aqui no ar Foto do quê? Minha e do Fábio Pra ver, a preguiça é tão grande Que ela pode muito bem bater uma foto agora Agora Exatamente E ela tá procurando uma foto com o Fábio pra postar Exatamente Tô com preguiça da cara dele Ai, que esse amor juvenil é foda Eu tô grávida, não é possível Tomando birra da cara dele Que? É isso mesmo, toma birra da cara dele Se tu tiver grávida também O bebê vai nascer, vai nascer a cara dele Só pra você ficar Que boa Caralho Aí ela fala assim Eu tô é grávida Aí vai que ela tá vendo Já pensou, mano? Ai, que Deus Nasceu o xerox do Fábio Eu nem... Eu... Eu nem quero pensar, não Nasceu o clone do Fábio Ela tá... Ela não tem nem como Ah, se for clone na aparência, tudo bem Agora se for clone nas atitudes, aí foda Largar a mesa tudo suja de pão Tá, pô Ó a esposa, já é a esposa Calmou aí, Bri Calmou, calmou Esticada na cama Calmou, calmou Vou defender o Fábio nesse ponto aí Eu vou defender ele nesse ponto aí Porque eu também faço isso E a gente tem que se apoiar O Fábio Apoiar o caralho Você tem que melhorar A cada 10 minutos Só da esposa do Fábio Não, não, não Vou apoiar o Fábio Somos homens Homens sapiens Dó, desfosa do Fé Como sapiens sapiens Nossa, jogar no play é um fijo, velho Cancela aí, Bri Nossa, cara Calmou, velho A gente só tá apoiando a causa aí Apoiando o companheiro aí, né, mano É Vocês não sabem o que é que esse Fábio passa aí É, vocês não sabem, velho Olha, ainda não quebraram a minha árvore Minha árvore aqui, ó Se preocupa não Que se a vizinha souber que ela tá de pé ainda Vocês pulou? Vocês vão cair aonde? É, aqui, ó Pulei aí não Eu pulei já Dança aí, quero ver Demorou, demorou Qual que dança aqui no PC, Jorto? Qual que usa dança no PC? É o B É o B? É Vocês estão em live? Tamo Tamo, tamo Qual é? Qual é? E aí, miga, aqui tá cheio de gente Tem dois, né Tem um que é Jorto Mironi Tem outro que é o Pabli Mironi E o Jorto underline e Mironi Mironi Migo, eu tô preso aqui dentro É, Jorto underline e Mironi É, eu vou quebrar aqui a bagaça Eu já desci, Jorto Você não viu não? Eu tinha aqui do lado Mas eu quero quebrar bagaça Não posso mais quebrar não, é? Me dá minha alma Que alma, que alma Que alma, todo mundo Vem cá que eu tenho chute Eu tenho chute Eu tenho chute Tem um barril aqui, ó Vai virar, vai virar Tem esse ali Nossa, eu tô com uma arma ruim, gente Tem um sniper aqui, alguém quer? Sniper azul Caralho, pegado os blocos Chega Caralho, fiquei cinco minutos dançando aqui, mano Pô, dá uma arma pra mim aí, não peguei nada Vem cá, Pabllo Junta aqui que eu tenho arma e barril pra bater pra nós Peraí Tão na pista de dança aqui, mano Mostrando o paciente Eu sou... não sei, eu sou o azul Eu acho que ele é, viu? Eu faço Deixa, né, mano? Tem árvore aqui, sim Tem árvore aí também, né? Vou bater aí Vou ficar aí, eu vou bater A W é do? Tchau Boa Tem chudão aqui, ó Tem chudão aqui, ó Se alguém puder carregar Eu vou levar, vou levar Eu vou levar O metralhador aqui, ó Vou levar o chudão Tá pronto Você quer repolho? Pra pegar a fedida? Hã-ã? Quer repolho? Pra pegar a fedida? Hã-ã? 10 segundos Segundo o IBGE aí, mano Um Fabinho sofre violência doméstica Mas ela não quer comer algo de ontem Ela quer comer algo de ontem Não, né, amigo? Hoje Ela tá grávida, né? Tem que ver que a grávida Só com comida fresca Olha aí, é um cara ali, ó Ó, pega ali o bicho aí, ó Opa, tiro É, ô, tô batando o bicho aqui, ó Eles pegaram um bote, foi Caralho, tiro tudo pra... Ó, pega um glupi, glupi, pega um glupi, glupi Alguém? Deixa que eu pego, deixa que eu pego Ai, é dois Caraca, maiquim Tu tá nível 68 já, moleque Pega o meu spray, alguém? Loco Pegar um Mas só tem quatro tiros Ah, recarrega Jorto, vou fazer um desenho pra você, Jorto Tá, eu tô no suporte do time, vambora Vai, vai, vai Não, cruzamento não, pelo amor de Deus Um dia eu vou parar Mas cadê o, o... Onde eu vou parar Eita, tira a bunda da minha cara Que isso, véi Que viagem é Que isso, mano? Ô, mãe, que isso? Pulando na minha cara aqui Com a bunda do personagem na tela Amor, horário nobre aqui, mano Tem crianças assistindo essa live, véi Family friends, family friends Louco, mano Eu não tô falando nada Você está aí pensando besteira Louco, mano Não, você falou explicitamente da bunda do rapaz Coitado, era só mais um No meio da bunda E me, eu tô aí, marimai Ui, 120 Olha, essa partida eu não garanto nada Porque eu não jogo E eu tô aí, marimai Que mergulhosa Opa Opa Viu que fez aquele lá Viu que fez ali Eita, é dois, é dois É um ali, ó E outro, olha Ali tá na vida, ó Ali tá na vida, ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tomei dois, tomei dois tiraços aqui Eu não tô venenado, tá porra É a neblina, véi Chegou o Snoop Dogg aí, mano Cuidado Zabu Zamomoti O demônio da Neville oculta Tá tendo um tirambaço aí onde cê tá, Jorge Sai daí, doido Eu não sei porquê que o Jota não passou Eu não faço isso Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Não, eu ia te curar aqui, ó Eu tava só esperando carregar Peguei o card do Jorge aqui, mano Eu não quero ficar aqui, não Eita, eita Atrás, atrás, atrás Ah, era o bot, era o bot atirando Eles contrataram o bot? Alguém ele contratou Alguém ele contratou Uau, pegou ele, ó Uau, pegou ele, ó Bosta, velho Que bosta Tem um bot Ai Ai Aí cês atiraram no bot, né rapaziada Ah, foi o bot atirando o bot Tinha que ser o bot, velho Pra atirar no outro bot Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ali tem um na esteja Cadê, cadê Cadê A gente tá acertado Ai, morri Pega meu taso ali Quem pega meu taso ali Quem pega meu taso? Eu não enxergo o cara daqui Eu não enxergo o cara daqui Aluco, eu vou logo colocar o outro controle aqui, mano Aqui Falar pra cês, minha gameplay Ela desce 10 mil por cento Tá de massa Agora vai Ah não Aí, agora é você, hein Você Eu consigo pegar o coisa dele com o carro? Tag É, eu tenho que dirigir Ué, todo mundo morreu? Nossa, titular do pneu do carro Nossa, titular do pneu do carro Eita, aí passam direto, né? Tem outro carro ali Vai Taxi Ele está da fora Eu vou ver sozinha Pegar o doce Para a bola Vambora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Taranantã 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 Ele vai de cartes lá Não vai dar pra pegar o cartes dele não, velho Vai, aprenda Agora, só pra lembrar, tá? A cada sub e a cada 100 bits é mais um dia sem tomar banho, viu? Tô fazendo aqui o subatom do... sem tomar banho Pronto Mentira, não vota nesse aí não, é tudo cilado Ele acabou de tomar banho Marca a van, marca a van, marca a van Marca a van Tá na frente aí, só siga a estrada Não, ninguém apoia a van aqui não, velho Siga a estrada aí Ah, tão vindo, tão vindo É, acho que caiu o cu da bunda mesmo Vai, 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 vai Salva a van, salva a van Darva a van Relaxa, relaxa, relaxa Fica calmo, fica calmo, concentra Respira fundo Mas vai ganhar isso aqui, velho Mas vai ganhar isso aqui, velho Ô, Mike, foi mal, não consegui pegar o seu cartão, cara Fiquei cercado e os caras não tiraram Porque furaram o pneu do carro, né? Ah Tão vindo, velho Vai, vai, tamo on, tamo on, tamo on Agora que bora, família Eita Vamos pra safe, vamos pra safe Vamos pra safe Vem pra cá, vem pra cá Tá vindo um lobo atrás de mim, velho Tem gente aqui, tem gente aqui também, viu Mamei, mamei, já, já mamei Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Corra pra mim que eu te curo Tem quatro caras aqui, velho Tá bem todo Tá bem todo Vai pra cá, hein Todos Nossa Nossa Ai não tô sabendo onde tá o cara Ah o lobo me bateu Eu ganhei Matei dois Morreu Morreu Morri Agora eu troquei Eu só vou no banheiro Beleza Como é? Como é? Volta pro lobby Vou botar pro lobby pra quê? Vou beber água Ah tá É melhor todo mundo pronto já Ah entendei Vou só beber água Ah vai lá Ai ai Vou te contar Os olhos já não podem ver São coisas que só o coração pode entender Felicidade Agir Ai Vou te dar Calibrar Pra suficiente A 밝a A É A O que é O que é Que é Pra onde? Nemar de asa é foda, viu, santo? E aí? Sussurrante! Sussurrante! Meu cabo favorito! Eu te mando, não tem problema. Ontem! Hã? Olha o sussurrante aí, meu cabo favorito. Sussurrante, tem onde? Manda alguma outra? Ele sofreu, viu? Por quê? Ele abriu live com a caça online. Tem mais foto nossa aí do que eu. Eu tiro no seu celular. Coloca rápido. Não, mas ele já fez isso duas vezes, viu, Jort? Ele tá realmente superando as expectativas, mano. É, velho. Mano, vocês gostam de perder, hein? Olha onde eles caem, velho. Calma, Ibrahim. Calma que não vai ganhar agora. Tem gente no chão já, gente. Ibrahim, você tem que ter mais confiança no teu time, velho. Tá, no meu time eu tenho. Não tem em mim. Eu tô sem arma. Isso daqui tá ganhado, velho. Socorro. Castei você. Tem gente comigo, socorro. Oxi. A arma dele tá viva. Tem, tem, tem loot na sua árvore? Quem colhe, planta, né? Pô, quem planta, colhe. Obrigada. Oxi. Apareceu aqui? Ah, é. Ah, velho. Tem alguém dentro dessa casa aqui, ó. Tô aqui. Calma. Obrigada. Ali, ó. Eu não tava entendendo que não funciona. Valeu, mãe. Calma. Tô falando, velho. A minha mira com controle ou ela tá aqui? Quente, calma aí. Ontem o meu time do LoL perderam em 5 minutos. Tô indo aí, Jordan. É só uma que a gente consegue ter. Ó, acordei ontem e tu dormi. Acordei e dormi com o outro. Pera aí. Ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Bicho, tô cercado, tô cercado. Pera. Ontem eu tava jogando ali. Vou morrer, vou morrer. Ai, eu vou cair. Ai, não deu. Claro que eu cheguei. Droga. Holy shit. Tem alguém aqui comigo. Eita. Esse babado. Tá curando aqui dentro. Beleza. Tem alguém curando dentro da casa ali, ó. Pera aí que eu cheguei a correr. Ontem tava eu e Yuri, velho. Fiquei logo disputado. Eu cheguei a correr, velho. Pera aí. Ele na carro comigo. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Em 10 minutos, levaram um top. Ó o carro ali. Levaram duas torres e meia. E ele nem aí. E o bot tava perdendo e ele ficou lá no bot. Aí ele perdeu uma partida. Tá bem mal. Explodi. 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 Matou? Miquinho matou? Boa, velho. God, God. God. God, Mike. Ó, tá vendo alguém aqui, ó. Porra, porra. Quebrou o espinhaço do rapaz. Toma. Ó a coroa, a coroa. Aqui, aqui, aqui. O novo rei. Ali, Paulo. Ai, matei um. Boa. Nossa. Ah, matou um, hein? Tá o bichão da mesma, hein? Ah, respeita que a mãe mata pelo menos um. Ah, me derrubaram. É isso aí. Derrubaram. Eita, que deu vara, Paulo. Aí é foda. Não dá vara, assim. Ah. Boa. Quando dá vara, assim, não paga, é foda, velho. Oxe, cadê meu celular, gente? É, o batinho ia dar uma vacilada, velho. Joguei, ó, sentado em cima do meu celular, caçado no celular. Se arrumar uma foto, bonita, que essa foto eu tô feia, viu? Tô sim. Ah, mas dá pra fazer milagre também, né? Não, né? A questão da tarde preta lá na casa da minha mãe lá. Quando eu compro aquelas livros eu perdi igual. Não, aquelas, não, aquelas outras. Tem foto minha muito mais bonita. Ele vai por essa foto, Fê, não. E aí, sussurrente, tu já pôs a tua foto com o teu namorado? Ah, tem que ir, tem que ir pra um lobby. O menino saiu. Com a namorada, Jorge? Se o sussurrente não tem namorada. Não tem namorada, né? Pode ser. Tá bom. Cala a boca, Paulo. Tu é casado. Tu nem tem namorada. É, gente, cara a tua boca. Cara a tua boca aí, Paulo. Vai casar três namoradas pra falar, mano. Tu... Bora de me arrumar problema, mano. Tu... Pensa que eu não sei que tu quer as de verdade, né? Meu Deus, já orto você. Vocês não deram prontos aí? Foi ele que falou. Volta pro lobby, volta pro lobby. É, nem que tu lobby. Lobby. Eu tô no lobby. Coloca trio, coloca trio. A viva disse que ia deixar ele sem almoçar, hoje. Ai. Caraca. Nossa, agora já é meio dia. Já posso tirar o roupão, né? Ai, caralho. Posso tirar o pijama? Vou colocar no trio aí. Ai. Oi. Bora. Cadê da pronta aí, ô, Ibre? Hã? Ibre? Perdei. É. O que é assim? Zero, meia, zero, não? Não é. Não foi o que eu falei. Mô, vê, você já enviou um negócio, sexta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e fechou só isso e eu caí e tudo mais dano primeiro ver se isso não acontece em toda a cidade desse tal veja já que vocês estão pra mim saber assim eu já to vendo é tiro ali ó localizado eu to eu to um pouquinho longe de vocês muito longe de vocês eu to indo ai beleza beleza eu tenho um de vocês joga um cara a gente tem que ganhar uma a gente tem que ganhar uma ainda e isso né e aí 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 Eita, é 3, é 3, eita, porra. Mas hoje é, não tá, rapaz. Hoje não. Ah, mano. Ah, velho. Não dá pra jogar no player, velho. O que aconteceu com o PC? Hã? O que aconteceu com o PC? Doido, aí eu tô atirando, aí eu travo aí, já tá em cima de mim. O que sabe que tá jogando? A pessoa deve ter que dizer que não dá pra jogar no player. Nossa, ele pôs a foto feia. O Jadão no supermercado. O supermercado, velho. Que isso? Mas se ele pôs a foto feia, não é culpa dele, se você não ficou bonita pra foto. Nossa, é verdade. O aluno criticava o profissional, mas esse é profissional mesmo. É o peso cai, né? Já dizia aquele coach lá. Você tem que tá sempre pronto. Você tem que tá sempre feio, tá ligado? Se você quer alguma coisa, você tem que planejar um plano e depois tá ligado. Tá ligado. Vou jogar só mais um. Ih, tá querendo entrar o movimento. Tá querendo entrar o movimento. Ah não, amigo. Não dá pra jogar no play, não. Se você quiser mais uma vez, não dá pra jogar nessa porcaria desse play, eu vou gravar o seu bloco com uma pedra. Não dá pra jogar no play. Cala a sua boca. É o quê? Não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play. Não vai jogar numa torradeira então. Não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play. Ai, velho, eu vou chorar, eu vou chorar hoje. É proibido vencer em mais de 130 países, mano. É, é isso aí. A gente tá só perdendo. Eu vou pular aqui também. Pula, gente. Pula onde você quiser, mano. Vai, vai. Faz o sorteio, vem. Vou me esperar e... Que eu não vou voltar lá. Aí só falta um prazer aqui também. Não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play. Cala a boca, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play. Não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play, não dá pra jogar no play. Eu vou ter gente aqui, velho. Eu vou morrer de novo. Vou caindo esse bagulho aqui, mano. Eu vou lá na caverna da Rave. Ó, Jorto, meu Deus, Jorto. Caramba, cara. Beleza, Jorto. É proibido contribuir com o time também, Jorto? É. Eu sei que vencer tá proibido, mas contribuir com o time também jogar junto, tá? Meu Deus, velho. O cara parece que nem abriu o paraquedas, caiu direto do bagulho. Ele tá achando que isso aqui é Codewire Zone. É, tô ligado. O paraquedas. O paraquedas. Você consegue pegar o cartão dele? Agora não, porque agora eu tô brilhando na discoteca. Eu tô chegando aí, eu tô no tubo. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Tô no tubo de ar. Eu vou ter que subir por aqui pela corda, né? Mano, eu tô cansado dessa vida de toda hora ter que salvar o Jorto. Você também não cansa aí, Brilho? Ó, tu. Beleza. Tá ligado então. Você tá lá em cima, Jorto? Não, eu tô bom. Nossa, você tá lá em cima do negócio, velho. Ih, Jortão. Ó, o seu herói chegou, Jorto. Último Vingador. Não é meu herói? Ah, não sou seu herói? Não é sua boa ainda. Eu vou jogar teu cartão no lixo. Como é que faz pra jogar o cartão no lixo aqui? Sou herói quando salva. Onde é que você tava quando eu morri? De onde você tava quando eu tava jogando? Eu tava aqui morrendo. Então pronto, macho. Ah, você não é o herói? Você tem que tá sempre onde há o perigo. Não, não. O Hokage tava lá quando... Quando o Naruto... Beleza. Quando o Bito morreu? Não tava, velho. Beleza. Aqui o outro caiu também. Vou morrer agora. Ele era o cara mais rápido do mundo. Ele não tava lá. O Kaiu nem percebeu. Peguei no ganhado, né, velho? Acontece, né? É um... Esse é o herói que vocês querem pra vocês? É esse tipo de herói? Esse é o herói, né? O herói que se mata... É um herói. É a primeira vez que eu vejo um herói sensível. Bem que... Bem que me falaram que esse cara era os outros estranhos. Vi nada de doutor, mas estranho... Eu acho que tu caiu, Pablon. O Jorto ali na... Lá na baixa da égua. Na baixa da égua. Jorto pega um carro e vaga. Ela tenta salvar ele. A 200 metros, segue à direita. Ai, tem um cara ali. Você chegou. Eu preciso passar por ele, você acredita? O que eu posso é acreditar? Ó, já achei a piscina. Só falta o biquíni pra mim fazer a live de biquíni. O quê? Achei uma piscina aqui, só falta... Ô, Jorto, é pro outro lado. Eu vou mandar um pra você aí, Jorto. Seu endereço. Do Bob Esponja ainda. O que você acha? Ai, caí. Cadê a pig aí, onde é que vocês estão falando? A Ebrita, atrás de você aí, ó. Deixa eu marcar aqui o lugar. Vai pra safe, meu amigo. Ó, do lugar aqui, ó. Acho que não dá tempo, não. Boa. Boa. Boa, 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 esse é o teu herói. Tem uma árvore aqui, ó. Tô gostosa na minha frase de efeito contra mim. Isso aqui eu chamo de herói, Pablo. Entendi. É aquele que salva as pessoas. Entendi. E quando você tava com... É, não é um cara que se... Não é um cara que se suicida, não. E onde você tava quando eu morri? Então, se você deveria ter me salvado. Hã? Hã? Responde? Oba, carro, 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 carro. Calma aí, eu tô sem arma. Segura aí. Vocês ficam ligados aqui, tem um carro bem aqui do nosso lado, né? Ó, atrás de você aí, Brin. A pele não me desceu. Eu vou sair, menino. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar, não, velho. Vocês são muito ruins. Não dá, não. Vocês são muito horríveis. No play, eu não consigo fazer nada, velho. Eu sou muito horrível, Jorge. Não dá pra jogar com vocês, não. O Jorge é muito horrível, velho. Não dá pra carregar o Jorge, não. Hã? Mas beleza, eu salvei os dois, hein? Pelo menos eu sou o sup do time. Não dá, não dá. Não dá, não, vocês morrem muito cedo, velho. A minha mãe orou muito para eu ter um namorado tranquilo. Uma, duas e amuradas. Mas não tem culpa, assim, minha sogra não. Eu fiz uma conta nova e peguei par. Então tá, meninas, até mais. Amanhã ou mais tarde eu entro. Ninguém joga, só eu. Eu fui. Beijo. Pelo menos isso, né? Tchau, gente. Nossa, beijo. Tchau, híbrido. Tão indo, até amanhã. Um abraço, um beijo na bunda. Prepara pro Fábio até segunda. Oxi. Que? Até mais, fui. Cadê o Pablo, velho? Ó o Pablo, filho do Omega. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pablo? Tendo pronto aí da dupla, Jordan. Coloca a dupla. Pablo? Põe dupla de dois, Jordan. Jordan, põe dupla de dois, Jordan. Tô tentando, né? Tô esperando tu falar. Tô falando que é dupla. Põe dupla de dois. Não, só posso botar dupla de um. Dupla de um? Põe dupla de um. Põe dupla de um. Põe dupla de um. Desliga aí, Isaac. Olha, mamãe. Desliga ele de novo, velho. E escapa. Não, desliga por ele. Não, tem duas vezes. Calma aí. Vê se ele vai. Dá, vou pra dizer que era menos troll e ainda trollava era a Serena. E olha lá. Não, é zero. É o controle. Que porra é essa, velho? É que a internet tá bugado. Vai ver o que que tá bugado? Não sei. Ficou mudo. Depois apareceu aqui. Aí agora tá, tipo, travando. Pô, Doutor Estranha. A capa dele parece aqueles negócios de mesa. Aqueles panos de mesa, tá ligado? Ficou feio, mano. Mó feio. A gente já mandou um abraço pra ela hoje. A foto. Mas tudo é pliquitina. Beleza. Pliquitina é foda, hein? Bora, Jortons. Bora, 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 bora. Tô, olha, Jortons. Tem. Aquele pliquitina com um borde. Pra saideira, hein, Jortons. Pra saideira, hein, Jortons. Pra saideira. A gente tem que ganhar agora, viu? Que saideira, pô. Vai jogar resíduo. É papel. Saideira, Jortons. Vambora. Hakeem é platina, mas é troll. Ah, não vai comparar os teus amigos com Hakeem. Aí, chortons. Aí, não vai. Não é que ele é troll. Não é que ele é troll. ele não é tal ele é como é que se chama ele é exótico o jorge é trol mas é meu amigo não é eu vou pegar isso aqui vai pegar o cadê o gt não sei da skin é boa em o nome do que o modelo e ser nitro 5 o nome do modelo pabllo do computador pede a vg5 eu falei então compra um que é mil reais essa porcarita eu já falei pra vocês quer comprar o sanzo e o positivo é melhor aí eu falei minha filha o positivo é mil reais o positivo é melhor positivo é mais crime do que isso aí minha colega tem positivo positivo é francis isso aí é doença mesmo minha senhora o positivo dela é doença o frank está isso aí nada contra positivo é vou deixar claro aqui não vem me dar strike não é positivo pode vender suas coisas tá ligado mas mas se é positivo você vai se vê só lá ele tá ligado vê aí se ele conecta vamos pra... vamos pra safe aí jorton Não, não, não. Vamos lá. Só caiu cujinha, muito obrigado. Quero te machucar. Nunca vou te manter. É, é isso. Se você é feliz, me mande um pe... Ó, tem um cara ali, Pablo. Ó. 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 Ó o rio, ó o rio, ó o rio. Boa, Jorton. Boa, Jorton. Boa, Jorton. Ai, que sou eu, velho. Boa, Jorton. Ainda atirei com a arma errada. Bora, vambora. Vai assistir CBLOL ali. Não, vai não, vai não. É verdade. É. Quer streamar pra nós não, Jorton? Pra gente tomar um strike da Riot. Bora, tem coragem? Tem, mano. Vai, streama aí. Eu não, tô brincando. Eu assim. Desliga ele aí. Tenta desligar ele pelo botão aí. Pelo botão não, pelo... Pc mesmo. Qual que é o botão de boot, Jorton? Padrão do Windows? Eu não lembro. De boot? É, pra puxar... Pra puxar pelo pendrive? F11 ou F10. F11 ou F10. F11 ou F10? Desliga aí. Tenta ligar e apertar F11 e F10 aí. É, eu preciso ligar. Tenta com F10. Liga e segura F10. Carrega aí. Ahn. Existe um atalho. Desligo tudo o botão. Ai? My. Um. 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 Imi. Um! Um. Um. E aí Vale, mato Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queimei a casa, hein, Jorter. Vai ter que sair. Ai, ai. 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 Vamos lá. Vem, Jorton. Cadê você, Jorton? Ué, onde é que tu tá, Dore? Eu tô atirando em dois aqui. Onde que tu tá, velho? E o Pablo aí tem dois caras lá no alto daquele cume. Um alto daquele cume. Esse cara... O que é que é que é? Vem para a safe, Jhorto. Vem para a safe. Tô indo, tô indo. É os caras lá que estavam camperando, que eu estava atirando. A ponte aqui, Jhorto, debaixo da ponte. O que é? Não é que é, Jhorto? Não tem toda a grande rica. Tô indo para a Bethesda. Tchau, sim. Tchau. Tchau. Tchau.